Nós abrimos esta edição indo direto a Juazeiro do Norte, no Ceará, onde o presidente Jair Bolsonaro entrega moradias do programa Casa Verde e Amarela. Quem está lá ao vivo e tem mais informações é a repórter Ana Luíza Prazer. Bom dia, Ana. Oi, Renata. Bom dia para você, bom dia para todo mundo que acompanha a TV Brasil. Olha, o investimento aí do governo federal de mais de 215 milhões de reais. Serão entregues três conjuntos habitacionais, dois aqui em Juazeiro do Norte e um no Crato. São muitas famílias beneficiadas, quase 11 mil pessoas. Serão entregues 2.294 moradias, todas possuem dois quartos, sala, cozinha e banheiro. É a realização do sonho da casa própria para muitos deles. E nós conversamos com a dona Maria da Costa e Silva, ela é costureira e vai receber um imóvel. Vamos ouvir. Eu pago aluguel e a minha vida ultimamente está muito difícil. Agora, no tempo de pandemia, piorou mais ainda, porque eu pago 370 de aluguel. E agora eu tive a oportunidade, Deus realizou o meu sonho da casa própria. E eu vou economizar 200 e tanto, porque eu vou pagar 110 a prestação. E esse dinheiro vai servir muito para a qualidade de alimentação dos meus filhos, que a gente está em um tempo hoje que ou eu como ou eu pago aluguel. Renata, todos esses três conjuntos habitacionais estão prontos para morar, com infraestrutura completa como pavimentação, água, esgoto, energia elétrica e também acesso ao transporte público. Eu volto com você aí no estúdio. Certo, Ana. A partir das 11 a gente mostra ao vivo essa cerimônia. Obrigada.